Olá assombrados eu sou Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês só de pessoas que viram esqueletos que avistaram esqueletos caveiras essas coisas em você já viu uma caveira andando por aí ou um esqueleto deixa o seu relato para gente vamos ver os relatos que nós temos aqui é claro que antes deixa o seu like neste vídeo não se esqueça que nós temos uma loja virtual a loja assombrada.com.br deixa eu vir para cá do lado esqueleto aqui temos a nossa loja virtual loja assombrada.com.br onde você vai encontrar diversos produtos e dentre eles deixa eu pegar aqui né o nosso livro livro do canal assombrado com a história do canal e também a história do casal repleto de imagens eqr codes tá vendo que te levam para conteúdos extras conteúdos exclusivos em vídeo onde a gente vai explicar melhor o que você tá lendo mostrar as coisas que você tá lendo aqui fotos e muito mais certo frete grátis para todo o Brasil o livro capa dura top 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 e também nós temos agora bonés gente sim nós temos este modelo de boné temos também este daqui que é o bordado com ele é camurça aqui o assombrado é bordado todos eles têm telinha atrás o símbolo do assombrado aqui certo e tem este modelo aqui também preto escrito com o it's work apps work apps que é bruxas descoladas usam bonés e também ele brilha no escuro este daqui brilha no escuro tá tem tela aqui atrás o símbolo e embaixo a aba dele é roxa certo então temos esses três modelos de boné disponíveis na loja ok vai lá e garante o seu boné assombrado bom vamos então como esse deixa acertar minha franzinha aqui vamos começar com os relatos de hoje e o primeiro relato de hoje tá certo a música que vocês estão ouvindo tudo certinho porque eu não ouço nada aqui espero que esteja tudo certo vamos para o primeiro relato desta coletânea temática de hoje que é a caveira é uma moça que nos conta isso aconteceu com a minha vizinha a cláudia os nomes estão todos trocados ok aconteceu com a minha vizinha cláudia a partir de agora ela contará o relato a então a cláudia contando olá me chamo cláudia e o que irei relatar aconteceu comigo quando eu tinha apenas 16 anos de idade atualmente eu tenho 76 anos bom nessa época eu morava no interior daqui de pernambuco meu pai conseguiu um emprego para mim como doméstica naquela época era comum os jovens começarem a trabalhar cedo principalmente eu que sempre gostei de ser independente e já tinha na minha cabeça que eu não queria ser sustentada por homem nenhum apesar de ser um trabalho puxado eu amava minha patroa ela me tratava como se fosse da família um dia ela saiu e me disse que ia passar o dia na casa da mãe dela seu marido era marinheiro e estava viajando a trabalho enfim eu fiquei sozinha em casa eu estava lavando a louça até que num certo momento eu comecei a sentir que estava sendo observada quando eu olhei para o lado tinha uma caveira saindo da copa da casa e vindo na minha direção ela andava toda desengonçada e bem devagar mas ela estava olhando entre aspas fixo para mim na hora eu paralisei eu não sabia se eu corria se eu ficava se eu gritava até que eu lembrei o que a minha mãe sempre falava sempre que você ver ou sentir algo que não é deste mundo diga ninguém pode mais do que Deus e o sangue de Jesus tem poder diga três vezes e assim eu fiz quando eu disse isso pela última vez o sino da igreja que tinha na cidade começou a bater foi quando rapidamente eu olhei pela janela e olhei para onde estava a caveira ela desviou o caminho e sumiu na mesma hora eu saí correndo para a rua e tentei e sentei na calçada em pânico foi quando a vizinha me viu e pediu para que seu filho me desse um copo com água com um copo de água com açúcar e assim que eu me acalmei ela perguntou o que aconteceu para eu estar daquele jeito e aí eu expliquei a ela foi quando ela me disse assim eu acredito em você minha jovem antes da sua patroa morava uma outra jovem nessa casa que perdeu seu filho seu marido na mesma semana essa jovem não aguentou e na varanda ela tirou a própria vida desde então temos desde então todos que moram aí vem essa caveira vagando pela casa eu não tive mais coragem de entrar na casa até minha patroa para eu chegar assim que ela chegou contei toda a situação e pedi as contas Deus me livre de voltar para aquela casa novamente e por incrível que pareça minha patroa também viu a tal caveira e inclusive isso foi um start para ela pegar as coisas dela e se mudar também bom eu nunca mais passei por aquela casa até porque hoje em dia eu moro na capital gente do céu agora peraí será que essa caveira já tava lá antes era alguma coisa que tava influenciando as ou todas as mortes ou ela se instalou ali após os acontecimentos se instalou sei lá foi atraída não sei porque uma caveira andando desengonçada ela se mostrava era um espírito se mostrando como caveira mas foi a partir do momento que souberam né dessas desses avistamentos a gente não sei se alguém tiver uma história parecida algo a comentar deixa aqui embaixo nos comentários próximo relato a morte me cutucou é uma moça que nos conta eu sempre tive imaginação fértil e certa sensibilidade para o mundo astral coisas que juntas não são muito legais tendo em conta os pesadelos mirabolantes que eu tinha hoje em dia eu durmo tão cansada que eu nem sonho mais esse ocorrido foi em 2014 e eu me lembro que era um sábado foi um dia normal sem muita agitação chegou a hora de dormir e lá fui eu sempre tive medo do escuro e até hoje só durmo se tiver um abajur aceso no quarto eu dormia sozinha em um quarto e no outro relativamente longe dormiam os meus avós acendi o abajur e apaguei as luzes para dormir demorei para pegar no sono mas não demorei para começar a sonhar sonhei que estava em um lugar todo vermelho e muito muito grande era como um campo aberto havia um rio sem correnteza que era todo vermelho e o chão era de pedras vermelhas escuras enquanto eu observava o lugar olhando ao redor eu senti alguma coisa pequena me cutucando nas costas nas costelas assim para ser mais exata quando me virei para ver havia um ser de capa preta com capuz não pude ver o seu rosto mas eu vi a sua mão que era apenas os ossos do esqueleto abri os olhos acordando mas ainda senti aquele dedo esquelético na minha costela como se estivesse realmente ali no meu quarto olhei em volta no quarto não tinha ninguém ainda era de madrugada e os meus e e se meus avós tivessem passado no meu quarto eu teria visto não dormir mais naquela noite a gente do céu será que ele deu um oizinho assim tipo você está no meu lugar com licença talvez só que tava assim hoje vou que você está fazendo aqui você saiu do seu corpo e veio para um lugar que não é muito legal volte quem sabe foi só um aviso tipo oi o que você está fazendo aqui roupa desculpa vim sem querer e acorda né mais ou menos assim é tipo puro osso me lembrei agora do puro osso o próximo relato a caveira no sonho a não sei se é um moço ou uma moça vamos ver o que pô o que passo a narrar foi um sonho que tive a 30 anos atrás sou do interior de minas gerais e quando completei 17 anos eu fui estudar em bh fui criado é um moço fui criado na igreja católica e nunca havia me envolvido com o espiritismo morava em uma república no centro da cidade estudava pela manhã e à tarde com o tempo comecei a me afastar dos estudos e me dedicar às farras eu só queria saber de noitada muitas vezes caminhando à noite sentia como se alguém estivesse me seguindo então olhava para trás e não havia ninguém na rua e foi assim por quase um ano um dia eu cheguei da aula de manhã cedo e resolvi cochilar antes do almoço até subiei falei almoço subiei é cochilar antes do almoço foi quando tive um sonho bem estranho rápido mas estranho sonhei que eu estava de pé em frente à minha cama olhando para mim mesmo deitado porém quem estava deitado a era um esqueleto com uma jaqueta de couro e o crânio em chamas como motoqueiro fantasma porém muitos anos antes do lançamento do filme quando perguntei quem era ele ele simplesmente respondeu aqui quem manda sou eu perguntei novamente quem era ele e ele respondeu eu sou João Caveira acordei assustado todo suado se torcesse a minha camisa eu acho que dá para encher um balde com água estava realmente ensopada a camisa de tanto suor toda grudada no meu corpo minha cabeça também escorria suor olhei no relógio e eu havia cochilado por 15 minutos quando eu tinha 24 anos já havia voltado para o interior e a minha vida estava toda confusa fui a um centro espírita que a mãe de um amigo meu havia indicado ela disse que lá resolveria os meus problemas que era um centro forte que ela havia ficado sabendo sabendo há poucos dias embora ela trabalhasse em outro centro chegando na minha vez de ser atendido eu tremia dos pés a cabeça cheguei na frente do eixo a tá cheguei na frente do eixo e ele simplesmente falou você vai procurar uma coisa e vai levar outra se quiser que sua vida ande procure um terreiro e vai trabalhar e depois de 15 dias dessa consulta comecei a desenvolver mais 15 dias e já estava trabalhando tudo começou a se normalizar na minha vida depois mudei de centro e as coisas continuaram indo bem saí do terreiro algum tempo e tudo desmoronou hoje estou desempregado endividado mas há pouco mais de um ano conversando com uma mãe de santo no rio de janeiro descobri que o senhor joão caveira é o meu protetor embora não seja o meu eixo e por isso se mostrou para mim fiquei sabendo também que ele veio para mim por herança mas estranho pois os meus pais eram católicos e aí eu já não entendo não sei gente na hora que você falou ali do 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 caveira de junca eu mando aqui então não sei não sei porque eu não entendo esse lance dessa obrigatoriedade de de trabalhar senão a vida não vai para frente eu sei eu já ouvi a respeito disso uma vez ou outra mas eu não entendo então quem a entende deixe sua explicação aqui nos comentários tem uma história parecida manda o relato para gente vamos para o próximo relato esse é um pouquinho mais mais longo o mal anda de bicicleta o mal anda a bicicleta o mal anda de bicicleta não ser uma moça que nos conta rapaz bom esse relato minha mãe ouviu do seu cunhado marido da minha falecida tia enfim a partir de agora é a minha mãe contando eu e minha família morávamos em um sítio daqueles no qual o vizinho mais próximo é mais ou menos uns 10 minutos de caminhada na época minha irmã mais velha agora falecida adriana estava namorando fábio um homem que gostava muito de jogar baralho com os amigos e bebê bastante também bastante mesmo daqueles bêbados que chegam a tropeçar no ar sabe bom uma certa noite fábio estava voltando de mais uma jogatina com os amigos indo para casa de sua tia já que ela era a vizinha mais próxima de onde ele estava eu só sei que já estava escuro passava da meia noite e lá no interior quando é escuro é escuro mesmo só a lua ilumina o caminho quando tem lua boa para isso nisso fábio caminhava na estradinha de terra que levava até a casa dessa tia normalmente ao redor desses caminhos é cheio de mato que quase não dá para ver nada a não ser o caminho à frente mesmo porém de repente uma mulher saiu desse matagal era uma outra tia de fábio a melissa melissa se assustou ao ver que seu sobrinho tinha visto a tinha visto né tinha visto ela ali então fábio perguntou por que ela tava ali uma vez que já era tão tarde ela respondeu com a mesma pergunta e volta para ele fazendo-se de egípcia desviando a pergunta dele sabe é você o que que você tá fazendo aqui sabe Fábio respondeu que tava voltando de um jogo com os companheiros e insistiu em saber o que ela fazia ali naquela hora melissa com uma cara de desgosto mas ainda assim assustada diz que estava ali pegando gravetos para fazer vassouras lá era costume fazer essas vassouras de gravetos para varrer o terreiro pois era mais fácil e acessível ele estranhou tipo naquela hora da noite né e ainda mais longe de casa melissa não morava perto de onde eles estavam era mais ou menos meia hora da casa dela até ali ele estranhou muito mas muito mas quando olhou para os pés dela que estavam descalços estavam do tamanho dos pés de um bebê sim pezinho de bebê não era um pé de um adulto era pezinho de um bebê de tão pequenininho que estava então ele pediu benção e se despediu da mulher estranhando aquilo e sentindo aquele medo na espinha aquele frio na espinha de medo né a cadê me perdi e onde estou e aqui ó e sentindo aquele medo na espinha arrepiou até os ossos se possível fosse mais para frente enquanto caminhava vi um homem numa bicicleta vindo em uma velocidade muito rápida para uma estrada de terra muito rápido para uma estrada de terra era perigoso até escorregar e cair era anormal aquilo ninguém andava tão rápido de bicicleta numa estrada como aquela era rápido demais chegava a poeira levantar na velocidade que aquilo vinha entretanto quando o homem foi se aproximando Fábio acreditou que era um conhecido já que ia para a direção onde acontecia o jogo de baralho que aliás não tinha acabado ainda e disse ainda jogar baralho Zé e o homem respondeu mas é claro que jogo e passou Fábio então olhou para trás de reflexo assim e o que ele viu fez a alma sair do corpo tinha um esqueleto andando com a bicicleta não era mais um homem era um esqueleto todo desengonçado pedalando enquanto um redemoinho o levava depois eu não deixo não consigo deixar de lembrar da pegadinha do Silvio Santos do esqueletinho na moto passando do lado cemitério boa noite alguma coisa assim meu Deus e depois disso o que Fábio viveu durante o caminho foi praticamente o inferno ele disse que viu corpos sim corpos despedaçados no chão na verdade pedaços é partes do corpo parecendo que haviam sido mastigados também viu demônios jura de pé junto que aquilo era um inferno de tudo de ruim que poderia ter ele viu quando finalmente chegou na casa de sua sua tia ele desmaiou pelo cansaço e pelo trauma algum tempo depois soube por sua tia Melissa a mulher dos pés de bebê que ele havia sido pego por uma magia negra que não era para ele e sim para uma outra pessoa para uma prima dele mas como ele passou de corpo aberto logo que ele tinha logo que ela tinha feito o trabalho levou a bruxaria com ele e era trabalho dos brabo esse trabalho o qual a tia Melissa tinha feito para essa prima era para que tudo em sua vida desse errado e ela chegasse até a morte a maledite a Melissa então vendo coisas ruins para morrer doida e gemendo gente que maldade das pessoas fazer isso com os outros tudo bem a pessoa pode ser ruim mas né isso foi o que a tia Melissa disse ao Fábio Fábio por sua vez infelizmente ficou realmente louco quando se tratava do assunto até mesmo jogava pedras pratos e panelas nas pessoas que duvidavam dele partia para agressão nas piores situações mas se ele fosse perguntado ele contava a história todinha detalhe por detalhe a gente pode isso hora que você tá fazendo o trabalho essa pessoa passar ali tiver corpo aberto todas as coisas pega nela não pega para quem foi direcionado pode isso Arnaldo é quem entende da dos paranauê aí coloca aqui nos comentários também que eu não não sei dessas coisas que maledite a Melissa então por isso que ela ela tinha pés de bebê não era nada de bebida assim que fez isso mas se isso perdurou e coincidiu com o trabalho de Magiane que ela tava fazendo para outra pessoa então que azar hein que azar ainda foi catar você tá passando na rua se você tá passando na rua e tem um trabalho lá que alguém fez e de repente você pega assim na rua que nem pegar uma gripe você pega uma maldição que foi para outra pessoa porque estava com o corpo aberto rapaz não é justo não é justo bom deixa aqui nos comentários EA esqueleto que passou e tudo mais próximo relato o diabo na igreja é uma moça que nos conta eu venho de uma família evangélica porém hoje me encontra afastada mas o que não faltou foi experiências sobrenaturais com grande parte da minha família inclusive inclusive comigo desde muito nova reuniões e almoços de família sempre tiveram as mais incríveis histórias sobrenaturais vivenciadas pelos mais velhos e também pelos mais novos meu avô que é que vou chamar de Dinho se converteu com mais ou menos 40 anos de idade foi um homem muito temente a Deus estudou teologia para então virar pastor Dinho foi o homem mais corajoso que já conheci infelizmente não está mais entre nós pois o perdemos para o câncer de pâncreas a 8 anos bem a mais ou menos 30 anos atrás no bairro onde moro estava virando costume assaltar igrejas à noite durante a madrugada sendo assim a igreja qual meu avô congregava iria contratar um vigia noturno como Dinho na época estava desempregado o chamaram e ele aceitou a igreja aquelas igrejas lindas grandes com quatro andares portões altos sabe ele ficava de vigia no último andar no quarto andar pois de lá ele conseguia ter uma visão geral do estacionamento da igreja etc ele estava olhando pela janela e pasmem ele viu ele mesmo subindo a rua com a mesma roupa que ele foi trabalhar igualzinho e e aquilo que tinha a imagem dele atravessou o portão e logo após atravessar se tornou um esqueleto quando Dinho virou o elevador abriu no quarto andar onde ele estava e o que saiu de dentro foi um cavalo com olhos vermelhos e uma cara de caveira um cavalo com cara de caveira então aquilo encarou meu avô por um tempo até que se transformou num rosto gigante e começou a se transformar em vários rostos de pessoas que o meu avô jamais viu na vida enquanto Dinho encarava ele se transformou novamente em um cavalo e perguntou o meu avô você não tem medo de mim você sabe quem eu sou e Dinho que estava com a bíblia na mão apontou para ele respondeu não porque o Deus que eu sirvo e habita em mim é muito maior que você está repreendido em nome de Jesus e aquilo relinchou com raiva e saiu como fumaça pela janela gente do céu então aquilo veio com a forma do Dinho atravessou o portão virou caveira subiu o elevador apareceu como um cavalo de olhos vermelhos com rosto de cabeça de caveira depois como mudando rosto para o vários outros rostos tentando assustar seria isso e eu gostei do Dinho expulsando a fã e eu fico embora dá licença tem medo não você tem medo não então tá foi embora é legal mas eu fico pensando gente quantas pessoas então a gente já viu na rua achando que era a pessoa e na verdade era só um ser transformado na pessoa só para despistar e fazer as coisas eu hein era tipo um doppelganger bom próximo e último relato desta coletânea de pessoas que viram esqueletos o homem de preto aconteceu com o avô de uma professora minha o Olavo em 1970 Olavo trabalhava uma fábrica de onde saia muito tarde por volta das 11 horas da noite porém ficava conversando com os amigos e só ia embora para casa lá pela meia-noite então em um dia qualquer ele estava indo embora para casa e para ir para casa ele tinha que passar por um cemitério então ele estava passando por esse cemitério na volta para casa e viu um homem todo de preto sentado em um banco em frente ao cemitério o homem estava com uma capa preta que cobria o rosto e as mãos dele e Olavo falou boa noite mas o moço continuou quieto sem falar nada Olavo foi para casa calado sem falar mais nada com esse moço também no outro dia mais ou menos no mesmo horário Olavo estava indo embora novamente esse moço estava lá no mesmo lugar e na mesma posição Olavo falou boa noite de novo e o moço não respondeu de novo então Olavo foi para casa novamente sem resposta no outro dia lá estava o moço no mesmo lugar na mesma posição Olavo falou boa noite de novo novo e o moço não respondeu aí Olavo falou caramba todo dia eu falo boa noite você nunca me responde que falta de educação a tomar né dá vontade de falar boa noite vai tomar depois disso o moço se levantou tirou o capuz e mostrou as mãos Olavo tomou um susto porque as mãos desse homem eram as de um esqueleto e o moço tinha rosto de caveira com olhos que pegavam fogo depois disso Olavo pegou a bicicleta e foi para casa correndo quando ele chegou em casa derrubou a porta e a mulher dele tomou o maior susto ele ela perguntou o que aconteceu mas ele não conseguia falar porque estava sem voz estava e ficou sem voz por uma semana e ninguém sabia porque talvez tenha sido por causa do susto não sei mas depois disso acontecer ele nunca mais viu o tal homem e o cara o homem tira lá não responde nada ele tira mostra o capuzo fala tá bom não sabia me desculpa eu não sabia que o senhor era uma caveira se tivesse avisado não vou falar porque eu sou uma caveira também pode ficar aí seu caveira não não sei gente foi mãe que que era um espírito será que era um eixo tava de capa era um eixo que tava lá não quero falar bom dia para você também só uma caveira tô aqui deixa eu quieto no meu canto mas o que será tava sentado no ponto de ônibus todo dia ele via vai saber tudo o que que tem nesse mundo por aí nas noites nas madrugadas nos sítios e nas cidades também pessoal você aí já teve uma experiência já viu uma caveira um esqueleto um crânio e andando por aí porque eu sei que tem também tem os exus ela falou aí do joão caveira tem o tatá caveira não tem eles se mostram em forma de caveira não sei se tem mais eu não conheço mas talvez muitos desses avistamentos sejam esses são exus não sei se eu tô falando besteira vocês me corrijam são essas entidades que às vezes andam pela noite pelo cemitério pelas ruas como guardiões como não sei como mas vocês estão por aí né aí você vê lá a caveira seja tem eu já contei vários relatos aqui nesse vídeo mas agora não vou lembrar que envolvem essas caveiras ou essas entidades aí também se você tem uma história manda para gente deixa aqui os seus comentários sempre com respeito por favor e a gente se vê no próximo relato beijos e fui tchau tchau E aí E aí